Música Luvanor, atacante do Cruzeiro, conosco. Já aproveito, primeiro, para agradecer por ter aceitado o nosso convite. Dar as boas-vindas à Rádio 98, as boas-vindas ao Arena 98. E já vou emendar, inclusive, Luvanor. Perguntando a você, como era atuar no futebol da Moldávia? Quem te levou para lá? Quando aconteceu o convite? E como foi esse período vivendo no país, numa outra cultura, num futebol periférico? Como é que foi, desde o início do convite até o aceite e a permanência na Moldávia? Bem-vindo, Luvanor. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí que está na Arena 98. Obrigado, Everton. É um prazer estar aqui. Então, assim, as coisas na minha vida aconteceram muito rápido, né? Eu estive aqui no Brasil, em alguns clubes. Passei por alguns clubes que não tive tanta oportunidade. E aí, através de um empresário, ele me fez o convite de ir para a Moldávia, para jogar no Xerife. Chegando lá, vi a estrutura do clube. É uma estrutura muito grande, que, poxa, é muito elogiado por vários clubes que já jogaram lá contra o Xerife. Assim, é um país humilde, é um país pequeno, com pouco, com a população não tão grande. E também um país, assim, que vive ainda nos tempos antigos, né? Teve uma guerra recente, em 92. Então, é um país que vem se melhorando a cada ano, né? Vem se modernizando. Mas, assim, em relação ao futebol, para mim, foi muito bom. Um país que foi um clube que abriu as portas para mim, que me deu a chance de mostrar as minhas qualidades. E ali eu tive três anos, foram três anos muito bons, foram três anos muito bons, onde eu aprendi a língua local. Hoje eu falo o russo fluente, minha esposa é de lá. E como jogador profissional, eu também aprendi muito, tive uma disciplina de treino muito boa. E, taticamente, assim, foi fundamental para mim, para me se firmar na Europa, ali nos Emirados Árabes. E dar sequência ao meu bom futebol, que eu apresentei lá. Muito bem, estou aqui com o Vinícius Grissi, com o Léo Gomid, com o Vini. Grissi. Ô, Luvanor, boa noite. É um prazer ter você com a gente aqui no Arena 98. Eu queria falar um pouquinho ainda sobre a sua experiência aí fora do Brasil. Porque me chama muito a atenção, né? Porque o futebol, normalmente, quem opta por ser jogador de futebol, quem decide seguir essa carreira e consegue, que é uma carreira muito difícil, a gente sabe disso. Ele carrega, normalmente, junto com ele, principalmente no início da carreira, ali, os sonhos da família junto, né? A família que quer ver o jogador se desenvolver. E, inclusive, a parte financeira e tudo mais, a gente sabe que o futebol transforma muitas famílias. E, normalmente, quem vai em busca desse sonho vai em busca disso também. E aí, eu queria saber como é que é para um jovem, né? Você saiu do Brasil ainda com 20 anos para ir para a Moldávia, um país desconhecido. Atrás desse sonho, né? Pensando aí em ajudar a família, certamente, em crescer profissionalmente, em seguir essa carreira. Como é que foi para você, assim, esse desafio de deixar o país tão novo para correr atrás desse sonho? Rapaz, Vinícius, foi um... Assim, como eu falei antes, né? Foi tudo tão rápido que... O sentimento que eu senti na hora ali foi que eu ia viajar para outro estado aqui no Brasil. Então, a minha vontade era de jogar futebol, exercer uma profissão que eu sempre sonhei. Estou apaixonado pelo futebol, amo jogar futebol. E, poxa, eu não esperava que eu ia viajar tanto, entendeu? Para chegar ali na Moldávia. E, como eu falei, foi tudo tão rápido. E, chegando lá, as coisas aconteceram também. Eu tive uma preparação muito boa antes de ir. Tive um trabalho físico muito bom, que eu cheguei lá fisicamente muito bem. E foram um período de uma semana de teste. Que, quando eu cheguei, já no terceiro dia, eles já tomaram a decisão de querer ficar comigo lá. E, daí em diante, foi só alegria e felicidade, cara. Foi uma coisa muito bacana, assim mesmo, assim. Quando eu recebi o convite de ir para lá, o empresário falou que, na verdade, o clube estava precisando de um lateral. E perguntou para mim se eu jogar lateral. Eu falei, claro, vou de lateral, vou de qualquer coisa. Eu quero jogar futebol. Quero jogar futebol. Então, para mim, eu queria estar atuando. Eu queria ter uma oportunidade. Dependendo em qual posição que ia ser. E, ali, foi como eu falei antes. Eu aprendi muito, taticamente, em questão de posição. Jogar pela ala esquerda. Depois, nos Emirados, comecei a atuar mais pelo lado direito. E, com alguns treinadores, com alguns outros treinadores, me usou bastante como atacante também. Segundo atacante, centroavante. E foram coisas que eu fui aprendendo. E fui pegando uma experiência boa sobre isso, entendeu? Então, poxa, foi muito bacana tudo isso. Deixa eu só, desculpa, só o Luvalon aproveitando. Mas eu queria saber como é que foi a reação, assim, da sua família, dos seus amigos, quando você falou assim, eu estou indo para a Moldávia, atrás do meu sonho de jogar futebol. Como é que foi a reação, assim, da família, dos amigos? O pessoal ficou com receio? Ficou preocupado? Ou você teve apoio total da família? Rapaz, como eu disse, né? Aconteceu de um jeito tão rápido que a rotina parecia ser a mesma. Que eu simplesmente ia viajar para um estado aqui no Brasil. E meu pai, eu só me lembro que acordamos cedo, meu pai foi para o trabalho. E eu peguei um ônibus e fui para o aeroporto. Minha mãe foi trabalhar, minha avó foi trabalhar, meus irmãos com a rotina deles. E meus amigos, um ou dois, que ficou sabendo mesmo que eu ia. Mas não sabia para onde eu ia. Então, eu esperei que as coisas dessem tudo certo, que se concretizasse, né? Para me dizer onde eu estava. Então, foi isso, foi tudo rápido. E quando eles viram, eu estava do outro lado do oceano. Então, quando a ficha caiu, eu já estava muito longe. Mas, graças a Deus, eu estava empregado. E isso era a coisa mais importante. Estar empregado e com oportunidade de jogar. E com chance de mostrar minhas qualidades. Muito bem, Léo Gomidi. Luanoro, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui no Arena 98. Carinho por ele, conterrâneo da minha mãe, Piauiense. Olha só! Pois é, Piauiense. Só que minha mãe é de campo maior, né? Do interior. E uma coincidência também que minha mãe é Piauiense, mas também mudou para a capital federal. Foi criada por lá também, viu Luanoro? Foi mesmo, bacana. Uma coincidência. Seguindo um pouco nessa parte um pouco mais diferente, né? De como você iniciou a carreira, Luanoro. Chegar em um país que não é um mercado muito comum, né? Para os jogadores brasileiros. Hoje, quando você volta no tempo, né? O que você acredita que... É claro, o sonho de ser jogador, de ajudar a família, mas o que você diria que o Luanoro teve de maior qualidade para ir para um país pouco conhecido, um idioma difícil em termos de aprendizado, e ter conseguido se adaptar, se destacar. E ainda, Lilme, enviou uma entrevista sua, você falando a respeito de, em alguns momentos, até os jogadores não te passavam a bola, enfim, né? Teve um poder ali de resiliência muito grande. O que você acha que foi a maior qualidade do Luanoro quando você olha lá para trás, lá na Moldávia? Ah, cara, é assim... Eu acho que a primeira coisa é a coragem, né? A coragem, a fé. Foi a fé, a persistência, de, poxa, de acreditar que isso ia acontecer, dependendo de onde seja. Eu só esperava... Eu esperava só mesmo da oportunidade. Só da oportunidade. Então, tive momentos difíceis, até estando mesmo lá na Moldávia. Poxa, teve momentos que estava sozinho, que era complicado. Mas, assim, eu sou um cara que... Poxa, se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou em busca dela. Então, se eu tenho compromisso com uma coisa, eu vou trabalhar muito para chegar até ela. Então, eu procuro sempre... Eu sou um cara muito persistente. dificilmente se dá por vencido, entendeu? Então, eu acho que isso é uma das minhas virtudes. É ter coragem, persistir, e fé. E fé mesmo. Acreditar que as coisas podem acontecer com o seu esforço, e muito trabalho e dedicação. Ô Luvano, eu vou insistir, eu queria entrar no assunto cruzeiro, principalmente na adaptação aqui ao cruzeiro, o trabalho do Pesolano e tal, mas eu estou só com uma... Já que você citou na resposta ao Gomid, das dificuldades, de em alguns dias você estar sozinho num país do leste europeu, num idioma que você não conhecia, mas que você hoje, obviamente, já destacou, que fala fluentemente e tal. Qual foi a... Logo que você chegou àquele desespero de estar num país distante, longe das pessoas que você gosta, etc. Mas exatamente buscando realizar sonhos, né? O que foi mais difícil para você? Qual foi a pior parte dessa história? Em que você mais sofreu e onde você buscou refúgio? Quem te ajudou? Quando pintava aquele... Poxa, estou tão longe, as coisas estão difíceis e tal. Não sei, a questão espiritual, obviamente, muita gente se apega a isso, mas as dificuldades e ali na Moldávia, alguém te ajudou? Tinha alguém próximo acompanhando tudo e te ajudando em... Porque você falou de estar sozinho, né? Mas eu imagino que tinha alguém que fazia algo por você lá. Eu gostaria de saber como é que foi esse início e essa adaptação. O que eu falo de estar sozinho tem alguns momentos que você fica sozinho, você sente saudade de estar com a família, de estar com os amigos, entendeu? É um momento que você sente sozinho, você não quer fazer nada, mas, poxa, eu... A primeira pessoa que eu conheci na Moldávia, hoje, ela é minha esposa, entendeu? foi minha esposa. E como é que você conheceu ela? Como é que tudo aconteceu? Eu tinha chegado num dia, no dia seguinte tinha um jogador que era brasileiro que também ficou mais dois meses no clube, depois saiu, me convidou pra sair, pra ir jantar, ir no boliche e ali no boliche eu conheci a minha esposa, minha futura esposa, entendeu? A minha esposa. O atacante é um português, hein? É... Logo no segundo dia que eu tô no país. Aí, então, trocamos contato, na época era Orkut, na MCN, e... E aí ficamos conversando através do... do Google Translate, do Google Tradutor, e... E quando chegou uma parte mesmo que eu me senti muito sozinho, ela foi muito importante, que nós começamos a se aproximar mais, entendeu? E... E na época também tinha alguns brasileiros que eram casados, então a maioria das vezes eu ficava mais no clube, no CT do clube mesmo. E... Mas assim, depois com o tempo que fui conhecendo, depois de uns 3, 4 meses fui me adaptando melhor, entendendo melhor a língua, eu comecei já... já se acostumar mais e... e já fui levando as coisas de um jeito bem melhor. Peraí, deixa eu só perguntar alguma coisa, agora eu quero perguntar uma coisa sobre a esposa. E agora, como é que está sendo a adaptação da esposa num país tão diferente, é... de... enfim, com tanta coisa diferente, mas muito diferente do que ela viveu lá a vida toda, como é que tem sido a adaptação dela por aquilo, o Vanu? Então, eles estão em Dubai, né? Minha esposa com meus filhos, porque meus filhos estão... tem escola até julho, então eles estão ainda lá, porque a nossa residência é lá em Dubai, e... mas a minha esposa é mais brasileira do que eu, fala... o português dela é melhor até... o português dela é até melhor que o meu, então... Ela nunca veio aqui? Então, pra ela não vai... Ah, em BH não, mas no Brasil sim, meus pais são de... de... de Natal, então... nossas férias nós costumamos ir muito em Natal, e uma das coisas que a minha esposa mais ama é pão de queijo, e eu falei pra ela, você não imagina... você não imagina a alegria que você vai ficar, porque aonde eu vou jogar agora é o... é o lugar do pão de queijo, o pão de queijo, o pão de... e o pão de queijo mineiro é o melhor do Brasil. Mas é disparado, isso foi o canasta do meu amigo Gil, esse que é bom mesmo, Gris. Eu sabia que você ia... você não ia deixar essa volta. Tem que mandar um pacote depois lá pro Luvanu. Ô Luvanu, falando um pouco dessa volta ao futebol brasileiro, foram 10 anos jogando aí no exterior, queria saber como é que foi pra você, já era algo que você almejava, que você já tinha comentado às vezes com seu empresário, com seu representante, olha, tenta alguma coisa lá pra mim, quero retornar ao Brasil, ou era algo que não passava pela sua cabeça, como é que foi esse planejamento pra esse retorno ao Brasil e essa proposta e essa vinda pro Cruzeiro agora? Cara, assim, a volta pro Brasil pra mim é... desde quando eu tive... esses 10 anos que eu tive fora, eu sempre comentava com amigos meus também que não tiveram oportunidade aqui, que hoje tem muito nome lá no Zemirado mesmo, a gente até chega a assistir alguns jogos na televisão e fala, poxa, será que a gente conseguiria jogar no Brasil? Será que poderia ter uma chance de jogar no Clube Grande no Brasil? Seria maravilhoso jogar no Brasil, poxa, é nosso país, é nossa terra. Então, nos últimos anos eu vim conversando muito com amigo meu, com empresário meu, entendeu? Então, essa... a vontade eu sempre tive, então, essa vontade nos últimos anos só foi aumentando e agora quando eu fiquei livre começou a surgir algumas propostas da China, Coreia, do Japão e do nada começou a vir coisas do Brasil também e eu já tive em contato com o Cruzeiro já em março, nós tivemos uma conversa que não teve muito, não progrediu tanto. Então, foi daí que eu decidi, eu falei com o meu empresário, eu falei, poxa, então eu acho que por agora deu, né? Eu acho que já tenho três anos que eu não vou no Brasil desde a pandemia, eu acho que é a hora de... eu vou aproveitar as férias da minha filha agora e vou pro Brasil ver meus pais, ver meus amigos e tá um pouquinho ali, curtindo ali, eles ali. Muito bem. E, poxa, eu tava em Natal. Pode seguir, pode seguir, não vou no ano. Sim. Sim. Então, eu tava em Natal, né? Eu tava em Natal curtindo com a família as minhas férias e daí... O meu empresário me pegou de surpresa, coisa rápida mesmo, que eu sempre brincava com ele, eu falei, poxa, só conversa outra vez, só... só promessa, só promessa, e ele nem chegou, dessa vez só chegou e mandou a proposta, né? Oficial. Ele fala aí, você não queria... você não queria a proposta oficial? Tá aí. Quando eu olhei, poxa, o emblema do cruzeiro. Eu só peguei o celular, sentei no sofá e comecei a olhar pro nada, pensando, e agora? Aí, falei pro meu pai, poxa, aí eu falei pro meu pai, pro meu pai, foi a primeira coisa, ele falou, vai, nem pensa, vai. Só que aí, eu tinha que... Eu tinha a passagem de volta, eu ia viajar de volta daqui cinco dias com a minha família. Mas foi coisa rápida, eu resolvi rapidinho com a minha esposa, o problema mais era voltar, né? Porque são 15 horas de voo pra Dubai com as crianças e é um voo bem puxado. Mas aí também ela ficou tranquila, falou, pode ir, fica tranquila, que eu cuido o resto. Então, hoje são pessoas que, assim, fundamentais na minha vida, assim, que faz eu tomar as decisões muito rápido, porque quando chega uma proposta, assim, de um clube enorme como o Cruzeiro, não tem como pensar muito. É aceitar e ir pro desafio. Eu apresentar o projeto pra mim, é um projeto ambicioso e eu tava treinando, os dias que eu não tava treinando, só foram os dias que eu fiquei no Brasil e tava preparado pra isso e estou preparado pra o que daí vier. Ô Luvanor, o jogador, quando ele inicia a carreira, vamos dizer assim, Ou quando ele tem a oportunidade de já desde jovem ser recrutado ou estar dentro da base de um clube como o do Cruzeiro ou de qualquer outro clube brasileiro ou mesmo fora do país, ele passa ali por um processo de aprendizagem, desde garoto, sub 15, 17, passa pro 20, aí pula pro profissional e você saiu daqui com 20 anos, vamos arredondar, já praticamente tendo uma experiência num clube profissional que na Moldávia é um time que busca, que tem a responsabilidade de ser um time que sempre tá ali mais em ponta de tabela. O que você falaria da formação do Luvanor como jogador? Porque você não teve muita base, teve de direto praticamente pro profissional e conseguiu o seu destaque, você acha que mais por conta de um dom especial que você nasceu com ele mesmo, você teve de superar ali algumas barreiras que talvez se você tivesse tido a formação na categoria de base você não enfrentaria na carreira? O que você falaria da formação, da sua formação como atleta? Cara, eu sempre joguei na base ali em time amadores ali em Brasília mesmo, né? Campeonato de... Os campeonatos regionais ali e não em equipes, não joguei em clubes profissionais, joguei em clubes terceirizados por empresários, essas coisas assim em Brasília. Assim, gostava sempre de jogar futebol, sempre de jogar futebol nas ruas, em quadra, jogava futsal. Onde tinha futebol eu estava lá. A questão de base, assim, eu trabalhei muito no xerife, no xerife, né? Eu trabalhei muito lá. Então, a minha base, eu posso dizer que eu aprendi muita coisa no xerife. A disciplina que eles colocam para os jogadores é muito forte lá. A cobrança lá é muito forte. Então, o jogador trabalha bastante ali no... no... no leste europeu ali, ali mesmo ali. O clube do xerife tem uma base muito boa. Tem uma base boa. Então, eu tive um... uma bateria de treino... uma bateria de treino muito intensiva, assim, de passe, é... principalmente tático. Então, como eu falei antes, eu aprendi muita coisa mesmo, assim, no xerife. Eu me sinto formado um jogador pelo xerife. Ô, Luvanua, quando chegou a... que o seu empresário levou até você o interesse do cruzeiro, o seu empresário chegou a mencionar que era o cruzeiro, que era o cruzeiro do Ronaldo e tal, e até que ponto isso pesou para a sua tomada de decisão de ser um clube que pertence ao Ronaldo Fenômeno. Então, que nem eu falei antes, ele... tivemos uma consulta em março, tivemos uma conversa com o cruzeiro, então, de tanto eu brincar com ele, que só vem promessa, só vem promessa, ele já... eu acho que ele já tomou suas próprias decisões, porque eu tinha colocado para ele que a minha prioridade era jogar, que eu queria jogar, dependendo de tudo, eu queria estar jogando, eu queria estar em campo, porque do jeito que estava indo as coisas, assistindo o jogo pela televisão, eu já não aguentava mais, e eu acho que ele já sabia mais ou menos o que eu queria, então ele tomou as decisões por ele mesmo, e as decisões dele seriam as mesmas minhas, e foi uma surpresa para mim, ele fez uma surpresa, mandou a proposta, e nós já sabia já do projeto, já sabia já do plano que era, e sendo o clube que está sendo dirigido pelo Ronaldo, e todos os profissionais que estão envolvidos, eu acho que o cruzeiro só tem AVC mesmo, e estamos indo no caminho certo, eu acho que só vamos conquistar coisas boas para essa temporada. Como é que tem sido a convivência no clube, o seu encontro com o Ronaldo, o trabalho no dia a dia com o Pessolano, o que o Pessolano pede, se você se enxerga como titular trabalhando nesse esquema adotado, e aliás, elogiado por todos, porque o cruzeiro tem sido um time muito ajustado, primeiro, como é que foi o primeiro contato com o Ronaldo, e a adaptação ao sistema do Pessolano, onde o Pessolano mais exige do Luvanua? É, então, eu ainda estou esperando, estou esperando para conhecer pessoalmente, eu... Ah, não é possível que o Ronaldo... Não é possível, vai ser um prazer para o Ronaldo te conhecer. Não, não, é uma pessoa que é referência para muitos jogadores, é um exemplo, e não é diferente para mim, me espelho muito nas coisas que ele fez em campo, realmente foi um grande exemplo para qualquer jogador. E aí, eu estou esperando, estou esperando, às vezes eu brinco com os caras, será que eu tenho que fazer quantos gols aqui para me conhecer o homem? Mas, mas estamos aí, estamos aí focados no trabalho, quando eu cheguei aos treinos, conversei com o professor Paulo, e o estilo de trabalho dele, a filosofia de trabalho dele, eu acho que é muito diferente para mim, já trabalhei com treinadores que trabalhavam com esse estilo bem intenso mesmo, com marcação alta, que gostaram de marcar alto, e ao mesmo tempo que desfrutam do futebol, desfrutar do futebol é uma coisa que ele pede muito para a gente, ser feliz. e os trabalhos deles, a ideia dele, o plano de jogo dele é diferente, é diferente de qualquer outro treinador, você vê que ele sempre está focado, concentrado para obter o objetivo aqui junto com o Cruzeiro, que é chegar na elite do futebol brasileiro, né? Então, é, sim. Não, pode seguir, pode seguir. Então, assim, os trabalhos, como eu falei, são bons, o plano é bom, e a gente só tem que acreditar e abraçar a ideia, porque vamos conseguir, vamos conseguir muitas vitórias mesmo nessa temporada. Ô Luvanu, você falou que vocês ficavam lá assistindo aos jogos daqui do Brasil e olhavam e falavam, ah, será que não dá para a gente jogar num time grande e tudo mais? Queria saber para você a sua impressão dessa competição da Série B, que você está disputando aí pela primeira vez. É um campeonato de um jogo mais físico muitas vezes, de muita exigência física, mas como tem sido para você, inclusive, em termos de adaptação, que tipo de semelhança, que tipo de diferença você está enxergando na forma de jogar a Série B do campeonato brasileiro que você encontrou no leste europeu, no mundo árabe, enfim. Poxa, dependendo de tudo assim, eu estou no time grande, no time enorme no Brasil e jogar no Mineirão um estádio tão tradicional no Brasil com tantas histórias é maravilhoso. Foi isso que eu imaginei onde eu queria estar e onde eu sonhava em estar, entendeu? Infelizmente, hoje se encontra na Série B, mas com muito esforço e muito trabalho vamos voltar a colocar o Cruzeiro da onde nunca teria saído, né? E o estilo de jogo aqui, claro que é intenso também, a qualidade dos jogadores é melhor do que se for em comparação lá no mundo árabe, apesar que na Arábia Saudita são oito estrangeiros, então chega a igualar um pouco a qualidade. Já nos Emirados são quatro estrangeiros. Mas aqui, a diferença entre o Brasil e o mundo árabe é a qualidade técnica do brasileiro, né? Você vê que o brasileiro é privilegiado e ele está em todo lugar do mundo. Então, isso mostra a capacidade e a qualidade do jogador. E aqui é um jogo muito mais técnico, mais qualidade e intensivo também. Poucos jogos aí, você vai encontrar poucos jogos mesmo que você vai ter que jogar mais na parte física do que na qualidade técnica. O Luvanor, a gente recebeu o Edu aqui, acho que há duas semanas atrás, né? E ele teceu muitos elogios ao Paulo Pessolano e falou que no início do trabalho, né? O Pessolano teve uma conversa com ele de que ele precisaria, por exemplo, diminuir o peso, diminuir o percentual de gordura e que foi ali uma conversa franca, né? Porque se não fosse atendido, talvez dificilmente ele jogaria, né? Não na questão de peso aí, não sei se você é um atleta que também precisa se cuidar muito com relação à balança, né? Mas queria saber se o trato com o Pessolano, com os atletas, em alguns momentos ele é bastante individualizado, assim, né? De pedir algum tipo de instrução e falar diretamente com o atleta e não quando estão todos em grupo, né? Como é o trato com o Pessolano? Então, assim, o Edu me contou a história que ele teve mesmo no começo da temporada, né? Que o treinador chegou pra ele e falou que ele não ia jogar com ele se ele continuasse no peso que ele estava, então, ele trabalhou bastante e não é à toa que ele está tendo sucesso hoje. é fruto do esforço dele e de uma semente que ele plantou lá atrás e hoje que ele está colhendo bons frutos. Assim, o professor procura muito conversar com cada jogador, com cada jogador em campo, mostrar o que ele quer, o que o jogador pode fazer pra ele, ele sabe da qualidade de cada jogador, sabe o que o jogador pode fazer, o que o jogador pode apresentar pro grupo, pro time durante os jogos, então, ele pede muito isso de nós, ele quer que a gente esteja sempre no nosso limite mesmo. Isso é bom quando tem uma pessoa assim, cobrando, entendeu? Sempre cobrando, cobrando, isso é bom que a gente não tem tempo pra se acomodar, é sempre ter que estar focado e concentrado na ideia de jogo e nas coisas que a gente tem que apresentar em campo. Luvano, quando você chega e encontra esse cenário que você acabou de descrever, de um treinador que cobra muito, que quer todos os jogadores apresentando um futebol no limite, você vem de uma liga do leste europeu, o processo, lá, quando você jogava na Moldávia, essa exigência de jogar sem a bola, de ocupar espaço, de marcar, o popular voltar pra marcar, era uma coisa que seus treinadores de lá também cobravam a exaustão e aí quando você chega ao Cruzeiro, o professor Pesolano cobra isso, você se adapta de forma mais fácil, porque lá era uma imposição também assim como é feito aqui pelo Pesolano, ou seja, você não teve dificuldade pra se adaptar porque lá fazia igual? Então, muito, muito mesmo, às vezes, quando a bola tá em outro setor, no lado esquerdo, o treinador tá falando com você aonde você tem que se posicionar, muitas das vezes no começo, lá fora, às vezes a bola tá lá do outro lado, você dá aquele miguezinho pra dar a descansada, mas o treinador tá ali do seu lado ali perrando, você volta, volta, apontava pra onde você tava, pra onde você tinha que ir dentro do campo, então eu trabalhei com muitos treinadores assim, eu sou do tipo de jogador que não gosta que fica me chamando muita atenção, então eu já fazia por conta própria mesmo, pra não ser chamada a atenção, né, então, quando eu cheguei aqui, eu vi que o treinador tinha, que o professor Paulo tinha as mesmas características, né, de sempre que o jogador esteja trabalhando mesmo sem bola, então é uma coisa que pra mim não foi muito difícil de se adaptar, a questão mesmo foi mais a parte do entrosamento com o grupo, que eu trabalhei mais a parte física e quando eu fui trabalhar com o grupo, eu trabalhei dois dias, três dias, e logo em seguida foi jogo, recuperação, jogo, o bom que agora essa semana tivemos uma ótima semana de trabalho, todo o grupo, e agora é só evoluir mesmo e fazer as coisas acontecerem em campo, em dia de jogo. Ô Luvanor, só pra fechar, vou sair um pouquinho do futebol aqui, que é uma curiosidade mesmo, grande, imagino que seja de muita gente também, eu vi até que você tem um irmão que é jogador também, que é o Clisma Henrique, o Clisma eu imagino de onde seus pais se inspiraram, agora Luvanor saiu de onde, hein? Pois é, eu conto sempre essa história, é o pouquinho que eu sei, né? Meu pai deve contar, deve saber essa história por mais complexa, né? Aqui em casa, aqui, somos três irmãos, eu sou o mais velho, o irmão do meio é o Clisma, e o mais novo é o Boniek, que joga no ABC lá de Natal. O Boniek jogou a Copa de 1994, pela seleção da Polônia, né? e o Clisma já é mais conhecido, né? É o camisa 10 da seleção alemã, então, meu pai tem dessas aí, apaixonado por futebol, gosta de nomes diferentes, e o Luvanor não foi diferente, o Luvanor, ele atuou no futebol brasileiro, pelo Goiás, e depois teve uma passagem pelo Flamengo, exatamente, e daí surgiu, né? Luvanor. Foi um nome que ele achou interessante, mas que não tinha escolhido, né? Foi, meu nome foi mesmo escolhido através do sorteio. Ele, lá no papelzinho... Rapaz, travou a internet do Luvanor. Acho que foi alguém que ligou. Alguém deve ter ligado, para os caras também ligarem na hora que o Luvanor está se despedindo ali, porque trairagem, trairagem. É, o problema, se for a esposa lá de Dubai, aí não podemos falar nada. Aí tem que atender, senão o bicho perdeu. Já, já, é, recebeu. Pô, perdemos o áudio, infelizmente, a gente tem que, que encerrar por aqui. Bom, enquanto eu vou encerrando, tomara que a gente restabeleça o sinal, só para despedir do Luvanor, um papo muito legal, atacante do Cruzeiro, vindo do futebol da Moldávia, um papo muito legal conosco aqui. Mas enfim, a gente está fechando a edição do Arena com a marca de Claro, compre pelo WhatsApp Claro do BH Shopping e receba em casa. Claro, você merece o novo Autotruque, a proteção para você, faça parte no 0800-944-1127 e Estrela Bete, a sua casa de apostas em EstrelaBete.com. Acho que, enquanto, só para reconectar, para a gente despedir do Luvanor, pois não, Vini? Só mandar um abraço aqui para uma amiga nossa, ela é fã da 98, estava escutando aqui a entrevista, mandou, né, mandou até uma entrevista, mandou até uma entrevista, mandou até uma pergunta para o Luvanor, que inclusive você fez, Carlinha Gomes, um grande abraço, Carlinha, o Luvanor voltou, mas caiu de novo, aí fica difícil, não é uma pena, uma entrevista tão bacana, tão legal, tem que agradecer, né, o Luvanor, também a assessoria dele, que permitiu isso também ao Faleiro, Bruno Faleiro do Cruzeiro. Muito bem, eu estou aqui dando uma segurada para ver se reconecta aí o Luvanor e o Marcelo também dizendo aqui que ele está desesperadamente lá tentando restabelecer contato para que ele possa se despedir, obviamente, dos torcedores. Luvanor, me ouve, Luvanor, é só para a gente despedir mesmo, te agradecer pela vinda aqui ao Arena 98, te dar um grande abraço e desejar toda a sorte do mundo com a camisa do Cruzeiro. Grande abraço, obrigado. Eu peço desculpa aí, eu vou, o Jajá que me ligou, vou cobrar dele depois. Vai, valeu aí. Muito bem, valeu aí galera, eu que agradeço aí pelo convite, eu agradeço pelo convite, muito obrigado mesmo aí, foi muito bom estar aqui, é um privilégio aqui estar na resenha aqui com vocês, e espero estar aí nas próximas vezes aí, falando coisas melhores aí, e podendo estar compartilhando coisas boas sempre com vocês aí, principalmente as vitórias pelo Cruzeiro. Lá na Moldávia é moldavo ou romeno que vocês falam, Luvalu? Lá é, na capital, na Moldávia, a liga oficial é romeno, já onde eu joguei, que é em Tiraspo, é uma transmissão, poxa, lá é complicado de explicar, lá é uma república, em 1992 tiveram uma república dessa parte de Tiraspo, com o pessoal da Moldávia, então eles se tornaram independente, e lá em Tiraspo eles falam russo, então todo, quando você vai jogar pelo xerife, a língua que você aprende, o idioma que você aprende é o russo. Então dá uma boa noite para nós em russo aí. Espacou na noite. Ah, garoto! Obrigado, Luvanuro, grande abraço, meu irmão, até uma próxima oportunidade, sorte para você, abraço para o Jajá também que te ligou aí, e traíram o nosso papo, grande abraço. Pessoal. 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 Pessoal.